O que é que eu sou sem Jesus? Nada, nada, nada Sem Jesus o que é que eu sou? Nada, nada, nada Não vou desistir Mas eu vou pensar O que é que eu sou sem Jesus? Nada, nada Sem Jesus o que é que eu sou? Nada, nada O que é que eu sou sem Jesus? Nada, nada Sem Jesus o que é que eu sou? Nada, nada Sobre o baile Mais alto, mais alto Marinho 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 Mãe de Jesus Marinho 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 Amém. 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 Amém.